Há muitos anos passado no mundo existia Uma jovem cantadora, o seu nome era Luzia Um moço apaixonado, casar com ela queria Conversando foi dizendo, que lindos olhos tem Eu queria seu amor e seus olhos também Mas Luzia respondeu, estes olhos são seu Mas casar não me convém Disse ela para o jovem Eu não desprezo o amor Porque a graça divina Que no mundo Deus deixou Se você quiser meus olhos E achar que tem valor Desse causa é diferente Leve ele de presente Pra consolar sua dor Vendo ela arrancar os olhos Pensou que estava fingindo E virou-se para ele Foi entregando sorrindo E o rapaz foi pegando Com as lágrimas caindo Quando olhou para Luzia Em seu rosto ele via Outros dois olhos mais lindos Pôs o joelho no chão Disse o jovem apaixonado Perdoe-me Santa Luzia Eu bem sei que estou errado Peço pra nosso senhor Perdoe-me Santa Luzia Perdoe-me Santa bondosa Por eu cobiça uma rosa Que era do reino sagrado O rapaz foi perdoado Ouvindo a santa dizer O amor não é pecado Você pecou sem saber Seu pedido não atendo Não posso lhe pertencer Mas tenha fé em Jesus Que terá minha luz Pra sempre lhe proteger Não posso lhe proteger